A loja fica no sol nascente. O assalto foi por volta das três horas da tarde. Só tinham as duas funcionárias no local, quando chegou o homem se passando por um cliente, sem levantar nenhuma suspeita. Ele entrou como um cliente normal na loja, perguntando se eu teria uma sandália reforçada. Falei que sim, comecei a mostrar as opções para ele, mas a opção que ele queria não tinha a numeração. Ele chegou a experimentar essa primeira opção, colocou no pé e falou que não era essa numeração. Fui mostrar mais opções para ele e ele falou que inclusive ia comprar uma para a esposa dele. Quando eu fui para levá-lo, veio o modelo da esposa dele e foi no momento que ele mostrou a arma e anunciou o assalto. Depois que o criminoso mostra a arma que estava na cintura, ele manda que as duas funcionárias sigam para os fundos da loja, no estoque. E lá faz as ameaças. Sempre então muito violento ele e trancou a gente no banheiro, levou a gente para o banheiro e falou que se chamasse a polícia, ele ia matar. Que ele tinha alguém lá fora que já tinha seguido a gente três dias, sabia onde morava, onde a gente morava. As vítimas não conseguiram ver se o criminoso tinha realmente um comparsa esperando ele do lado de fora. Esperaram um tempo para sair do banheiro e só depois pediram socorro. Ligaram para a polícia, para o 190. Uma equipe do Getop 30 foi até lá e conversou com as duas moças. Quando nós chegamos no local, ele já havia se evadido, né? Havia levado ali todos os aparelhos eletrônicos, celulares avaliados em mais de seis mil reais, tablet, dinheiro e os chinelos que são comercializados lá na loja. O que chamou a nossa atenção quando nós vimos o vídeo foi a camisa de uma empresa. Nós tínhamos uma consulta rápida na internet, descobrimos ali o telefone da empresa, fizemos contato lá com o RH e a partir daí nós conseguimos identificar e localizar o autor dos crimes. E apresentamos ele na delegacia onde ficou preso pelo crime de roubo com restrição de liberdade, porque ele deixou as vítimas amarradas lá no fundo da loja. Só que a história não parou por aí. O irmão desse criminoso ameaçou novamente as vítimas. Nós já tomamos conhecimento disso, né? Me parece aí uma família ao melhor estilo Irmãos Metralha. A vítima foi agradecer os policiais que participaram da ocorrência em rede social. E aí o irmão desse criminoso, desse vagabundo, também ameaçou. Nós iremos dar a resposta, porque nós nos sentimos ofendidos com isso aí. Então, assim, o Estado, ele não pode ser desafiado. A população não pode ficar à mercê de um criminoso como esse aí, que se acha no direito, sabe, de acabar com o sonho das pessoas, porque ela falou que vai fechar a loja. No que depender de nós, não. Ela vai continuar com a loja dela aberta e nós iremos dar uma resposta à altura dessa audácia desse criminoso. Esse é o rapaz que ameaçou as vítimas de morte. Ele, que já tem várias passagens pela polícia. Maria da Penha, tráfico de drogas e ameaça são algumas delas. Def, alerta, falou. Tá falado.